Primeiramente é uma felicidade estar voltando, retornando a Pfizer, a empresa na qual eu tive a oportunidade de estar no passado, de fazer parte da história desses 60 anos de Pfizer no Brasil, no passado e voltando agora com essa felicidade de encontrar uma empresa na qual um dos grandes objetivos é manter toda essa conquista grande do passado, a identificar essas novas oportunidades que a gente tem, tanto nas linhas de biológicos como na linha Infid e a linha Embrax de vacinação em ovo já reconhecida pelo produtor avícola brasileiro. Eu fico muito feliz em poder fazer parte dessa empresa, onde o foco no produtor avícola é o principal objetivo dela. Uma grande ilustração do nosso foco na produção e no resultado do produtor está no serviço técnico que nós prestamos ao produtor. Um exemplo, por exemplo, da Embrax, na qual a Embrax líder de mercado de injeção em ovo no Brasil e em várias partes do mundo, onde nós temos um técnico posicionado perto de cada máquina em novo jet, seja manual ou seja máquina totalmente automática. Um técnico que está a 200 quilômetros de cada uma dessas máquinas, pronto para fazer a melhor manutenção possível e atender o produtor na velocidade que ele precisa para que a sua produção de ovos nunca pare. A nossa equipe técnica de campo tem esse foco de ir ao produtor com o foco de ajudá-lo, de chegar ao produtor avícola e entender aonde ele precisa chegar para poder conquistar sucesso nesse mercado de tanto desafio como nós tivemos nesse ano. Com colaboração a isso, a gente tem alguns produtos que foram colocados no mercado recentemente, por exemplo, a Innovojet manual, uma máquina capaz de poder vacinar ovos em produtores de menos de 2 milhões de ovos por mês. E outros produtos da linha Infid, como o Avatec 20, que está no mercado hoje, numa formulação diferente, pronta para ajudar o produtor no controle da coxidiose. E um lançamento, a Maternavac 4, por exemplo, um lançamento do final do ano passado para o controle da doença de gumboro, de réovírus, nilcássio e bronquite ao mesmo tempo, uma vacina chegando ao mercado nesse segundo semestre, preparando muitas das novidades que nós podemos ter aí para o produtor nos próximos momentos da avicultura brasileira.